TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Pra você que acompanha a TV da Fronteira, a nossa equipe está presente hoje na cidade de São José de Cedro, conversando com a secretária do planejamento Kelly Figueiró, que vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos, o espaço do Afeco Cedro que acontece agora em março. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, boa tarde também aos nossos internautas, pessoal que tá ligado na TV da Fronteira. Os preparativos já estão então em fase de organização e reta final. A nossa feira ela acontece dias nove e dez de março, então faltam aí praticamente duas semanas e como vocês podem ver aí aos fundos, já temos cenário da feira praticamente organizado, que são as montagens de estandes. Nos últimos dias a gente realizou licitações, contratações de equipe de segurança, temos questões de palco, sonorização, vamos precisar de plantão elétrico também e a montagem das estruturas iniciou na sexta-feira, deu sequência nessa semana e ainda tem uma parte pra finalizar, a parte externa. A feira ela acontece aqui em São José do Cedro, na Gruta São Cristóvão, então o objetivo é que tudo esteja adequado, porque precisamos ainda de limpeza, de retirada de alguns materiais, pra em seguida também as empresas poderem já vir fazer a sua limpeza, a sua organização, algumas vão ter placas individuais, vão querer pôr prateleiras, provadores, então cada empresa conforme o segmento também vai ter um tempo hábil e pra fazer a organização do seu estoque. Kelly, você como presidente da do planejamento e também presidente da comissão que tá acontecendo aqui, é você convida a população pra tá vindo nesses dias nove e dez com certeza, mas também pra quem não conhece, vem conhecer a FECO Cedro, que é a segunda edição, certo? Isso, a segunda edição, a primeira ela aconteceu em outubro de dois mil e vinte e dois, o ano passado fizemos a Expo Cedro no Parque de Exposições, que é uma feira maior e a FECO Cedro é uma feira do comércio, então o objetivo dela é a venda de produtos, mercadorias físicas, liquidações, a gente fala que é um mercadão ao céu aberto aí e são diversos segmentos, vai ter loja de produtos físicos que são roupas, que são calçados, bijuterias, parte aí de celulares, temos lojas que vendem também panificados, doces, teremos uma praça de alimentação também com dez empresas variadas de alimentação e bebidas, atrações culturais durante os dois dias, inicia às dez da manhã do sábado, é abertura oficial então no dia nove a partir das dez horas da manhã e abertura oficial aí com pronunciamentos, bem breve, em seguida já temos atrações, vai ter som ao vivo então com artistas locais e regionais e à noite então o auge vai ser o show com cantor Welton Pedro, cantor que fez sucesso no The Voice Kids, Edmafra, Santa Catarina, o pessoal já conhece das redes sociais, então ele vai estar também num projeto da PIC, é uma parceria com o grupo Rimeu Blau, então o pessoal também da região já conhece esse projeto de incentivo à cultura, ele é do governo do estado, várias empresas patrocinam, empresas fazem aí destinação do ICMS pra que essas atrações possam acontecer, então a FECO Cedro vai ser agraciada também com a parceria do grupo Rimeu Blau, além do Elton Pedro teremos uma banda também, a banda legal no domingo e com o palco secundário, então a PIC, esse projeto vai nos auxiliar também com a locação de banheiros químicos pra que a estrutura esteja ainda maior e acontento, depende de segurança, mas a gente quer também dar entretenimento e chance e opções de lazer, então as pessoas têm a chance aí de conhecer uma vitrine pras empresas do comércio local, ao mesmo tempo dos consumidores de terem suas mercadorias com valor mais acessível, promoções, liquidações, é uma queima de estoque, como eu citei, então é variado, bem variado o segmento que vai estar representado e são 67 estandes aqui dentro da gruta, 65 estandes, mais dois aí que, questão aí de venda de garapa, de sorvete também, a gente conseguiu alocar na Copa e mais 10 empresas do ramo alimentício, então vamos somar mais de 70 empresas locais, então a gente convida pro pessoal da região e aqui de São José do Cedro principalmente, pra vir valorizar, é uma chance então do comércio vender uma data, não é uma data comemorativa, a gente aproveita inclusive que não é ainda antecede a Páscoa, então as pessoas podem comprar um presentinho mais barato e não tem nenhuma data que chame atenção aí entre fevereiro e março, então o comércio também acaba ficando estagnado e tem essa chance de fazer um caixa extra pra poder renovar seu estoque aí pro inverno também. São 72 expositores, isso, 72 pessoas que estarão aqui presentes juntamente com pessoal da equipe aqui, a produção, tudo bem certinho e também a gente convida sempre, não só o pessoal de São José do Cedro, mas também quem não conhece a Fecoa Cedro, quem tá precisando comprar um bom presentinho, como a Kelly falou, ou precisando adquirir algum item, porque além de roupas e calçados vai ter alguma coisa de artesanato, pelo que a gente tava conversando, né? Artesanato, bijuterias, floriculturas, materiais de construção, então de fato é bem diversificado, de artesanato tem pelo menos cinco a seis empresas, com artesanato que é feito na hora e produção de xícaras, de camisetas, temos enfeites pra chimarrão, então muitas opções de fato, pra quem vai precisar de tapete, pano, cama, mesa e banho também tem, então é variado, temos uma empresa local que vende também produtos essências, aromatizantes, perfumes, vende também sabonetes, então é muito variado e as pessoas vão encontrar o que elas tiverem interesse aqui, roupas infantis, então de fato a gente diz que é variado, que atende todos os públicos e é uma chance de conhecer, você não precisa vir gastar, pode vir aí apenas pra curtir a programação cultural e já conhecer, é uma chance então de vitrine pras empresas que às vezes não tem uma sede própria, algumas delas são e-commerce, então só vende perante a internet e agora a gente vai conhecer os proprietários também, você citava setenta pessoas, mas é muito mais, das setenta e cinco empresas participantes, cada uma vai ter duas ou três ou quatro funcionários, então a rotatividade aqui dentro são pelo menos duzentas e cinquenta pessoas trabalhando, mais quarenta da comissão organizadora, sem contar o público, na primeira edição mais de dez mil pessoas, a gente aguarda um público ainda maior. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!